Let it go! Eu quero uma imediência com uma PNP aqui Felicidade, felicidade Vou botar ele na esquerda, não passo pra baixo Impressionante, né? Quando ela nem me olhava, desacreditava Hoje todas elas quer Vizão, 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 vizão Impressionante, né? Quando ela nem me olhava, desacreditava Cadê a MP5 e a M60? Tá aí? Não M60, uma MP5 e um capacete 2 Você acha que se eu tivesse eu ia te dar isso? Hã? Você acha que se eu tivesse eu ia te dar isso? Sim Será que não Mas é a minha mãe Impressionante, né? Quando elas nem me olhavam, desacreditavam Todas elas querem Todas elas querem Nada jantavam Põe Oh, menino foi Oh, menino foi Homem foi da mulher essa doce É, mas pega um bagulho aí pra mim aí, homem M60 aí pra mim, homem Eu tô precisando aí, ó M60 aí pra mim, homem Muda aí, velho Tem M60, não Tem, homem M60, mãe Muda aí, vai parecer pirangueiro, doido Tem gelo Só uma M60zinha Não, doido Eu não tenho gelo, não Eu só quero M60, doido Tem M60, não Tem, homem Tem um bocado aí pra tu tá, homem Oxi, homem E MP5 aqui, achei, homem Achei, homem Achei Tem MP5 agora, né Não é, macho É, macho Ele tá doido, doido Achei, mas tá, mas tá retado, hein O negócio tá retado, homem Os caras tá tudo boba, bababum Uns, outros, ó Achei Os caras tudo sem educação Que Você é feio, doido Você é feio Quem que é feio? E você é feio, aí Tu tá rindo POG Eu? É, homem, você é feio, tu tá rindo aí Eita prenha Vai morrer aí, amor morra aí não, pô doido, deixa pra morrer aqui, é melhor ê, doido tu não sabe o que aconteceu comigo, ó o que aconteceu com você? é doido, é doido, é foda demais é doido, é doido ou é doido? eu quero me p5, tá ligado? porque eu não tô achando mp5 não, compasso, tá ligado? ê, compasso, tem que ter mp5, compasso pra que você quer mp5? eu quero me fingir daquele bootzinho lá, macho, que fica assim, pá, parado os caras pensam que é ladrão, macho, tá ligado? aí eu quero um, macho cadê? tem aí não? tem aí não oxe, eu sou até pobre, macho, eu não sou pobre não, porque eu tenho inseto ê, tu capacete não aparece não que cabelo do canto, esse deixa eu morrar barro tem colete 3 aqui, ó é colete 3 não, tem que ter mp5, macho eu sou aquele nubizinho lá, que fica lá parado, tá ligado? claro que os caras colocam lá, e os caras dizem, eita, é um cara aqui, ó aí a tira aí não é, os caras lá trolando, botando uns bagulho lá pros caras acharem que é maneiro porque é trollagem dos caras, homem aí eu tenho que ter aquilo, frego tá, pô eita, é passarinha achei que ia cair nessa casa aí, mano o bagulho foi lá mp5, achei a mp5, doido eita, fone da miséria o cara parecia de um birrimar aquele cara lá que voa, tá ligado? que, do periquitinho eu vou me matar, velho, vou me matar eu não tô com o passarinho, não eu pensei que eu tava com o passarinho eu pensei que eu tava com o passarinho, não tô com o passarinho priquitinho priquitinho eu tenho que pegar um negócio ali pra gente ir embora, macho porque eu estudo eu vou me embora, viste macho, esse cara tá ali pra assumir que eu sou pai aí ó, sou o passarinho agora pera que eu tô chegando e aí eu tô enxergando aqui ó e aparece aparece tô chegando tô aqui no meu eles ela escrófago eita vai ter um bote aqui mano tem um bote aqui parado aqui um bote aqui um bote que gira um bote que gira tá aí na sua marmita Eita fone se eu tenho tenho se eu der conta né eu consegui se eu consegui né aqui mais um passarinho ó tem um passarinho aqui ó aí o cara aqui o cara aqui o cara aqui cadê o C filha da puta era meu só bote eita o gelo saiu andando mano porra é esse gelo aqui gelo do cão mano o gelo saiu eita não deu pra fazer o bagagem não deu pra fazer a budanguinha cadê da onde que o cara tá me atirando olha lá ó ai eu não tô com padrão não porra de munição do cão mano bugou tudo aqui mano ah mano você tava me zoando mano eu tirei é padrão velho coloca gelo 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 contra as costas 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 pode costas aí até aí até aí Tem um nariz, mano. Meu Deus, mano, que porra é essa, velho? O cara tá aqui do meu lado. Na boca. Você tá me apavorando, velho? Eu tô com a outra mira, velho. Cala a boca. Cala a boca. E vai! Ah, louco do pau. Que gaste pegando, mano? Tá louco? Corre, corre, corre. Ele vai, Platino. Pela esquerda, tá campeonando no gás. É Platina, tá campeonando no imbodo clássico. Tá com o arquinho, tá acabando ele lá na montagem. Tá com os caras, tá com o bagulho de gelo. Ele vai roxando o frederita, vamos deixar o like comigo. Tem sete pessoas assistindo ele e ninguém deixou o like. Isso não é foda de verdade. Ele vai pegando o frederita pro cara ali na frente. O cara tá chumindo, ele vai pro lado da danja. Ele quer morrer na danja. Ele não quer morrer, não quer dar chupo o cara. Ele tá roxando o frederita na frente. Ele vai brigando ali. Corre, corre, corre. Ele tá levantando. Ele tá se manifestando. Não atira no gás. Corre. Corre, seu bosta. O cara tá atrás da perna. Não fica. Pega, pega, pega. Ele vai. Ele vai. Vou ficar com o bolo. Ele vai lá. O cara tá lá embaixo. Vai lá. Volto do lado. Olha a danja aí do lado. Se morrer a Platina não atira no cara de pé quarenta de lá. Ele vai. 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 O cara tá na esquerda do teu lado. Ele vai. Ele vai. Ah, mano. Você fez eu colocar essa porra dessa munição aqui, mano. Ah, mano. Precisa ir. vira horroroso. Um abraço pra vocês e fui.